O Messeiteta e a Bepesina estão realizando um grande acampamento no estádio de Unson Nelson. A partir do dia 10 até o dia 21 de agosto, nós estaremos nesse acampamento, fazendo a luta pela reforma agrária e pelos direitos dos trabalhadores. Estamos convocando todos os amigos e todos aqueles que acreditam na reforma agrária, na possibilidade de luta dos trabalhadores, de organização, de alianças, a abertura no dia 10 às 19 horas.